Um outro aprendizado muito forte dos sertões, para mim, é mesmo a resiliência. Essa resiliência sertaneja, seja da terra, que sempre se renova, a terra seca, sempre cai uma gota d'água, você vê algo brotando dessa terra, seja dos bichos, seja das pessoas também, dos sertanejos. Todo nível de vida, eu acho que tem a sua resiliência. E isso eu trouxe muito na bagagem, a cada vez que fui lá. Trouxe um pouco dessa resiliência, dessa coragem, dessa fé. Eu acho que eu trouxe isso para mim. Legenda por Sônia Ruberti